Olá, terça-feira, dia 30 de novembro, estamos ao vivo, iniciando mais uma edição do programa Conecta, diretamente do Palácio Barriga Verde, em Florianópolis. Aqui comigo o jornalista Marcelo Espinosa, da Agência L. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. E amanhã, aqui no Parlamento Estadual, uma audiência pública deve discutir a questão da distribuição do ICMS. E para falar um pouquinho mais sobre isso aqui conosco, nós estamos recebendo aqui na galeria do plenário da Assembleia, a diretora executiva da FECAM, que é a Federação dos Municípios de Santa Catarina, a senhora Cici Blinde. Boa tarde, muito obrigada pela sua presença. E eu já começo perguntando sobre a importância desse debate aqui no Parlamento Estadual, nesse momento em que isso está sendo discutido no Brasil inteiro. Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos assistindo. A audiência pública proposta conjuntamente pela FECAM e esta Casa é de fundamental importância aos municípios, porque esse tema é um reflexo da Emenda Constitucional 108 do Governo Federal, que tem implicâncias aos municípios especialmente. Por isso a FECAM está nessa discussão e agradecendo especialmente a Comissão de Tributação e Finanças desta Casa, através do deputado Marcos Vieira, que abriu essa possibilidade da discussão. Nós já falamos dessa PECA aqui no programa, ela altera basicamente as porcentagens que são destinadas para aquela parte do ICMS que é repartida igualmente para os municípios e aquela parte que é repartida conforme o tamanho da economia de cada município. Existe alguma manifestação já dos municípios ou algum entendimento no sentido se isso vai prejudicar algum tipo de município, municípios maiores? Já existe algum tipo de posicionamento nesse sentido por parte dos municípios? Nós estamos desde o início do ano fazendo estudos e simulações dessa situação, porque ela mexe sim com a parte do percentual do ICMS dos municípios, que hoje em Santa Catarina é 85% pelo valor adicionado e 15% partilhado de forma igualitária. E como tem a definição de que 10% tem que ser pelo índice da educação, com certeza isso vai mexer nesse formato, nessa fórmula que tem dado certo no Estado, mas que agora 10% tem que sair de alguma das partes. E o nosso estudo nos mostra que é importante manter os 15% igualitários, isso é o que a FECAM defende, considerando que todos os municípios são produtores, mas os primários não têm a circulação da mercadoria e o valor adicionado no mesmo grau como o secundário. Por isso manter os 15% igualitários é importante. Aí a gente vai mexer sim nos 85% do valor adicionado. E aí tem municípios que vão ter pequenos ganhos e outros que vão ter pequenas perdas. A gente está defendendo que não se mexa mais do que os 10% do que é aprovado no governo federal, porque justamente se mexer mais no valor adicionado ou no igualitário, nós teremos maiores perdas e grandes dificuldades, ou nos pequenos ou nos grandes municípios. Essa questão da educação, me parece uma tendência de valorizar os municípios que investem na educação, seria benéfico para Santa Catarina, uma vez que Santa Catarina geralmente apresenta bons índices em relação ao restante do país? Essa questão do valor pelo índice da educação tem que ficar bem claro que não é valor específico para a educação. É valor que o município vai ganhar mais se investir mais. Mas tem também nessa emenda constitucional a definição de que é por equidade. Então, também o município que tem dificuldade tem que receber um valor a maior para que possa se igualar a outras situações na educação. Eu acredito que para Santa Catarina isso dá mais trabalho do que compensação. Mas, na parte da educação, é importante que a gente continue olhando, investindo, mas hoje nós temos uma situação em que em muitos lugares a questão financeira não é o maior problema da educação. O maior problema da educação está no formato e na qualidade de fato do que se faz. Entendi. Muito obrigada pela sua presença aqui, diretora executiva da Federação Catarinense dos Municípios. Volte sempre que desejar. Obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada pelo espaço e pela oportunidade. Lembrando que a audiência pública acontece amanhã, aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a partir das 9 horas da manhã. E hoje pela manhã, no Parlamento Estadual, reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Também tivemos outras reuniões. Mas a CCJ apreciou alguns projetos importantes, né, Marcelo? Suela, intuí somente dois projetos do Executivo. Um deles que trata da criação de alterações na estrutura da PGE, da Procuradoria Geral do Estado, com a criação de novos cargos de Procurador do Estado. E esses cargos seriam criados de forma escalonada até a metade do ano que vem. Com o objetivo, entre outros, de criar dentro da estrutura da PGE uma espécie de Câmara, um órgão de conciliação. A fim de evitar que situações que possam ser resolvidas numa conversa entre o Estado, que geralmente é a parte protestada, e outro, eventualmente quem entra contra o Estado, lembrando que a PGE tem como atribuição principal defender o Estado, judicialmente falando, evitar que essas questões onde, por exemplo, o município entre com alguma queixa contra o Estado, que isso, ao invés de ir para a Justiça, que seja resolvido nessa Câmara de Conciliação. Até para evitar gastos maiores, evitar perda de tempo, evitar outros transtornos para o Estado e para a outra parte que estiver envolvida. Outro projeto, que também foi aprovado essa manhã, trata de alterações nos aspectos, numa lei que trata de prevenção de incêndios, prevenção e combate a incêndios. Essas alterações foram propostas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, e o objetivo principal é tornar mais célere o trâmite de alguns processos relativos a licenças para empreendimentos. Claro, isso seria principalmente para pequenos empreendimentos. No caso, haveria aquele expediente da autodeclaração, em que o solicitante, por exemplo, de um abitse ou de uma autorização para realizar uma construção, uma reforma, assumiria responsabilidades e receberia, em pouco tempo, autorização para realizar essa construção, essa reforma, ou mesmo para adquirir o abitse. Mas isso para processos simplificados, para casos pequenos. Esse projeto tem outras alterações, é um projeto mais complexo. A CCJ avaliou hoje, tanto esse quanto a TPGE, os dois foram aprovados e seguem agora para as demais comissões. É importante salientar que a Comissão de Constituição e Justiça é aquela primeira, né, Marcelo? A que dá a validade da constitucionalidade do projeto. A partir da CCJ, o projeto tramita pelas comissões de mérito e, no caso de impacto financeiro, na Comissão de Finanças e Tributação. Hoje pela manhã, a gente também teve a reunião da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que tratou de um assunto importante, que é a questão do lixo tóxico aqui no Estado, né, Marcelo? É, existe uma preocupação muito grande, Sueli. Santa Catarina é um Estado agrícola, é um Estado onde se utiliza muitos defensivos para a manutenção da economia. A gente lembra que em 2019 tem uma discussão enorme, aliás, o ano passado, 2020, tem uma discussão enorme sobre a questão de tributação de defensivos agrícolas, que se mobilizou o Estado inteiro para ver como essa questão é importante. Nesse caso que foi discutido hoje na Comissão de Agricultura, existe uma preocupação com a destinação daqueles embalagens de agrotóxico, embalagens vazias, que devem ter uma destinação adequada. Existe um trabalho todo paralelo à estrutura de Estado que faz com que essas embalagens sejam colocadas em centros específicos, passem ali por processos de lavação, enfim, de tentar retirar aquele resíduo de agrotóxico que tem dentro da embalagem. E toda essa questão foi discutida dentro da Comissão de Agricultura essa manhã, porque existe uma preocupação não só com os resíduos que formam ali e podem poluir o solo, poluir as águas e acaba comprometendo a produção agrícola, como também as embalagens. As embalagens, porque às vezes são aqueles galões plásticos, né, Marcelo? E se ficarem jogados em qualquer lugar, poluem, aquilo não deteriora, não se degrada. E causa uma série de problemas. Esses assuntos foram discutidos nessa reunião que recebeu representantes do SIDASC, das associações de entidades que representam agricultores, também entidades que representam recicladores de embalagens. E agora o objetivo da Comissão de Agricultura é acompanhar essa questão mais de perto, para ver o que pode ser feito pela Assembleia Legislativa, para minimizar os efeitos negativos e também, claro, evitar a destinação inadequada dessas embalagens. Tentar estabelecer aí um fluxo, né, para que esses resíduos sejam encaminhados de forma adequada, né, Marcelo? A gente vai dar uma paradinha aqui, porque nas redes sociais da Assembleia Legislativa, outras informações que você pode acompanhar, curtir, comentar. E para falar sobre as redes aqui da casa, eu chamo o Lucas. Boa tarde, Lucas. Oi, oi, tudo bem? Oi, Marcelo. Olá, Suelen. Então, o nosso quadro deputado na rede de hoje fica com o Jair Mioto. O Jair Mioto fez aí uma postagem nas redes sociais dele, a respeito de uma matéria que saiu na CAERTE, falando sobre o 5G, aonde ele foi entrevistado. Ele foi entrevistado porque ele tem um projeto em tramitação na Leste, que institui aí o programa de estímulo à implantação das tecnologias de conectividade móvel, que seria nada mais do que preparar aí o Estado para receber essa nova tecnologia do 5G, né, fazer as adequações necessárias para essa tecnologia. Já o nosso destaque vai ficar, então, com um card que a gente fez de um aprovado em plenário, um projeto que foi aprovado aqui, aprovado na Assembleia Legislativa, que ele possibilita, né, ele facilita aí o repasse de recursos para os municípios, para que esses possam fazer investimentos aí em obras de prevenção a desastres naturais. Se você quiser saber um pouco mais, é só nos seguir lá nas redes sociais, arroba Assembleia SC. É isso aí, projeto só. Obrigada, Lucas, pelas informações. E como o Lucas falou, você pode curtir, comentar, para acompanhar as discussões do Parlamento Estadual pela TVA ou pelos canais do YouTube, Instagram, Twitter e Facebook. E hoje, pela manhã, aqui na Assembleia Legislativa, foi entregue por parte do governo do Estado o projeto que estabelece aí critérios e regras para a carreira da Polícia Civil em Santa Catarina. Foi feito esse primeiro movimento por parte do governador, né, Marcelo? Suelen, foi entregue um projeto para a reestruturação da carreira da Polícia Civil. Todos os integrantes da Polícia Civil, escrivão, os delegados de polícia, investigadores, enfim, todos eles estão contemplados nesse projeto que foi trazido aqui à Assembleia pessoalmente pelo secretário da Casa Civil, Eron Giordani, e também pelo delegado-geral da Polícia Civil, Marcos Guizoni Jr. A gente ainda precisa analisar melhor o projeto, ele chegou hoje. É, acabou de chegar, né, Marcelo? Com certeza, no decorrer do Conecta, nas nossas redes sociais, nos nossos veículos, a gente vai falar mais sobre esse projeto. Mas o que dá para adiantar? O objetivo do Executivo é promover uma valorização maior da categoria, principalmente de policiais que já estão com bastante tempo de carreira, criando novos níveis na progressão funcional dos policiais civis. Porque hoje, geralmente, policial chega lá no nível 6 e já está quase batendo no teto da carreira. O objetivo é criar mais níveis para que esses policiais possam progredir, não só financeiramente, mas dentro da carreira. Existe também aí uma proposta de tentar, através de promoção interna dentro da Polícia Civil, resolver problemas de efetivo. Enfim, é algo ainda que a gente precisa estudar, analisar melhor, mas é um projeto que chegou na casa, vai ser analisado pela comissão mista criada para analisar todos os projetos referentes ao funcionalismo público e deve ser aprovada até o fim do ano. Lembrando que a Assembleia, esse ano, as atividades vão até dia 22 de dezembro. E lembrando que esse projeto de reestruturação da Polícia Civil deve ser um de outros que devem chegar aí ao longo da semana, tratando da carreira dos servidores públicos de Santa Catarina. Como o Marcelo falou, você acompanha as informações aqui no Conecta ao Vivo e também no site da Assembleia, nas nossas redes sociais, né Marcelo? Há uma expectativa aí de outros projetos entrarem ainda esta semana, né? Entre hoje e amanhã, talvez esses projetos cheguem. Existe, o Executivo afirmou na imprensa catarinense, de forma geral, de que 100% dos funcionários públicos estaduais serão contemplados com o reajuste salarial. Nós já tivemos o projeto da segurança pública, temos ainda o projeto do magistério. Que deve voltar a ser apreciado, né Marcelo? Aliás, chegou a emenda substitutiva global que vai alterar aquela tabela que causou um certo, a tabela de descompactação do salário de serviço. Que não atendia bem o que a categoria estava necessitando, enfim, né? Aí aqui houve uma pressão da Assembleia, no sentido do Executivo melhorar aquela questão. O Executivo apresentou semana retrasada, um novo mandato à tabela. Uma contraproposta, no caso. E agora já trouxe aqui para a Assembleia, começa a tramitar hoje essa emenda substitutiva global. E também nós temos a expectativa de outros setores. Por exemplo, a saúde, a guarda, os servidores do Imba, Instituto do Meio Ambiente, e outras e outras categorias do funcionalismo público. Lembrando que isso deve chegar entre hoje e amanhã, no decorrer dessa semana. E daqui a pouquinho, já está iniciando, a gente vê que já se posicionam aqui no plenário os deputados estaduais. Então, antes da gente encerrar o Conecta, vamos saber o que deve estar na pauta, na ordem do dia, aqui do plenário desta terça-feira, Marcelo. Alguns projetos devem ser apreciados, né? Dois projetos referentes a direito das mulheres. Um deles cria o código sinal vermelho. O que significa isso? A mulher que eventualmente quiser fazer uma denúncia de violência, ela pode chegar num atendente de uma farmácia, num restaurante, num posto de combustível, e falar sinal vermelho. Ou então, assinalar na mão, em vermelho, com batom, com caneta, um X, indicando, mostrando para o atendente que deverá ser instruído a automaticamente acionar as autoridades competentes. E o outro projeto, que estabelece reserva de vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica, em função de serem vítimas de violência doméstica ou familiar, nos contratos de terceirização na administração pública estadual. O que significa isso? O Estado, às vezes, terceiriza algum serviço. Sim, sim. Principalmente serviço de manutenção, de vigilância. Limpeza, vigilância. Então, haveria uma reserva de parte dessas vagas para mulheres nessa situação. Lembrando também, Suelen, a gente está terminando... É que pode entrar um projeto importante aí, né, Marcelo, do Executivo, né? Começa a tramitar hoje o projeto que institui o Bolsa Estudante, que é uma iniciativa que o Executivo já anunciou, dá um incentivo financeiro, principalmente para estudantes de ensino médio, que foram muito afetados pela pandemia, tiveram que sair e abandonar a escola, para poder trabalhar, ajudar no sustento da família. É uma bolsa, é um auxílio financeiro para esses estudantes. O projeto chegou já, começou a tramitar hoje. E tem outros projetos aqui que a gente precisa analisar melhor para falar o que é. Mas esse aqui é bem interessante, deve dar muita polêmica aqui na verdade. Outras informações sobre o auxílio estudantil e outras matérias que estão chegando aqui na Assembleia Legislativa neste fim de ano, você acompanha no site alesc.sc.gov.br, no nosso Facebook, Twitter e Instagram. A gente vai terminando o Conecta de hoje por aqui, você fica ao vivo com a sessão ordinária desta terça-feira. Uma boa tarde! Tchau, 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 tchau Obrigado.